A gente delega, a gente tem tempo para prospectar, fazer prospecção ativa de cliente. Olhem esse caso aqui, um caso familiarista, tá? Um caso bem legal, que eu vou já já desbloquear e entrar em contato com esse potencial cliente, fazer o atendimento dele online, já que essa pessoa mora em Belforrocho, e o meu estritório fica aqui no centro de Niterói. Então, vou desbloquear, entrar em contato e possivelmente fechar o contrato com esse cliente. Legal, porque tem o filtro, olha só, por estado, tá? Selecionei Rio de Janeiro, mas eu poderia selecionar qualquer outro estado, que vocês sabem que o meu estritório atua de forma nacional. Eu posso usar o filtro também por cidade, tá? E posso escolher qual área que eu quero, tá? Por exemplo, olha só, trabalhista. Aí já vai aparecer para mim casos trabalhistas, entende? Então, é bem legal fazer prospecção ativa de clientes pela Justify. Existe, existe, inclusive eu postei hoje. Volta os meus easteries, volta lá. Volta vários, volta mais. Então, lá eu falo. Pela Justify, a gente consegue fazer prospecção de clientes sem precisar aparecer na internet. Como que funciona? A Justify consegue prospectar pessoas que estão precisando de advogado, tá? Dentro da Justify, a gente tem acesso aos relatos das pessoas. Imagina, por exemplo. Olha, eu fui demitido, mas não recebi a minha rescisão. Você pode ir lá e desbloquear esse potencial cliente. Com o desbloqueio, você tem o número dessa pessoa. Você entra em contato com ela, entende? Marcando um atendimento. Essa forma que a gente pode fazer prospecção sem precisar aparecer na internet. Sem precisar das caras por aqui. Eu faço prospecção dessa forma e pelas redes sociais, tá bom? Faço prospecção dessas duas formas. Mas pra quem é tímido, né, Justify...